Música Localizada às margens do rio Gregório, em Tarauacá, a aldeia Nova Esperança, tem uma população de aproximadamente 700 pessoas. E durante cinco dias do mês de outubro, serão feitas apresentações de canto, dança, expressão artística, manifestações culturais e espirituais do povo Iauanauá. E para falar um pouco dessas festividades que acontecem na aldeia Nova Esperança, aqui ao meu lado, Shaneiru Iauanauá. Olá Shaneiru, é um prazer recebê-lo no Ideias da Aldeia. Boa tarde, para mim é uma honra estar representando o meu povo nesse momento, comentando dessa festa que para nós tem com sua oitava edição desse ano. A gente, cada evento supera o anterior. E com vários convidados, ilustres, com próprios nossos amigos indígenas, parentes de outras etnias que vão prestigiar. E esse ano nós temos a etnia Xananaua, temos a etnia Xanandaua, que são os Arara, do Juruá. Temos também os Poianauas, do Barão. Enfim, temos outras etnias que vão... Também temos o povo branco, né? Então, o pessoal do Santo Daime, que são do Rio de Janeiro. Temos 42 pessoas vindo do Rio de Janeiro para prestigiar esse evento. E mais os nossos parlamentares aqui do nosso estado, né? Que estão... Que sempre estão indo prestigiar, como o senador tioviano, que faz questão de ir para o evento. E é bem-vindo, Pedro Xananaua. E todos... Aquela... A imprensa que vai também cobrir a matéria. Todos. Para nós é festa, né? É um mês de festa, onde tudo se resume em música e dança. Pois é. Você está falando aí de receber convidados. Desde o ano passado, que se quebrou uma tradição, os achanincas estiveram lá, outros povos. O que você acha que representa isso para esse momento tão particular do povo Iauanauá, nesse resgate cultural, receber também outros povos? Durante três anos, há quatro anos, o Festival Iaua era praticamente só para o Iauanauá. Era totalmente restrito para outros povos, né? A gente... Quando isso iniciou-se pelo coordenador da organização, no momento, que era o Tasca Iauanauá, o Joaquim Tasca, juntamente com o meu pai, né? O Biracir. Dedicar uma semana... Assim... Totalmente a cultura, né? Para o resgate, para também esquecer um pouco da rotina, dos trabalhos que a gente vinha tendo no decorrer dos anos, para assumir a responsabilidade com as empresas que tinham, na época, com a empresa Veda, uma empresa de cosméticos. E, então, esse festival, quando iniciou-se, era só para o Iauanauá. E depois, algumas pessoas foram indo, né? Alguns amigos nossos. E, a partir de 2006, foi convidado oficialmente o Zaxaninka, né? Lá do... de Taumaturgo. E, a partir desse encontro com o Zaxaninka, assim, os velhos se emocionaram muito, porque já faz séculos, digamos, de dois séculos, que já não tem mais essa festa. Já o Iauanauá sempre tiveram essas festas tradicionais que convidavam outras etnias, né? Então, depois do contato com o branco, nunca mais tivemos esse contato com outros povos, né? Para interagir, para comemorar junto, nos cantos, na dança, na alimentação. E, a partir daí, então, agora, nesse momento em que os povos indígenas estão vivendo, né? Nesse mundo globalizado, de culturas diferentes, da cultura ocidental, que já, de uma certa forma, já entrou bastante dentro das comunidades indígenas. Então, assim, a gente, em conjunto, a gente somar, né? A gente aprender um com o outro. Porque os Iauanauá sabem um pouco, os Kaxinauá sabem um pouco do dele. E todo mundo é importante nesse processo, desse fortalecimento. Então, para a gente, é uma sala de aula ali, que fica para quem participa. Não só para o Iauanauá, mas sim toda a massa ali presente. O festival acontece quando? O festival acontece no dia 25 a 29 de outubro. A partir do dia 30, as pessoas já começam a descer. Porque antes o festival acontecia em julho, que é o mês do verão, que é a época que, para nós também, é a época que os Iauanauá sempre faziam as suas festas tradicionais na época do verão. Só que, por conta da água, até para chegar lá, na aldeia, ficava muito difícil o acesso do transporte. Então, em outubro, é a época que já está tendo mais água, dá para as pessoas, até uma embarcação que comporta oito pessoas, dá para subir. Então, por conta disso, foi mudado do mês de julho para o mês de outubro. Agora, é um resgate da tradição, né? Vocês ficaram muito tempo sem fazer, depois retomaram com muita força. Você citou aí o caso do Tasca, do seu pai, o Bira, também. Gente que se empenhou para trazer de volta uma manifestação cultural tão bonita, tão importante, né? que revive os mitos da criação. O que significa isso para vocês? Trazer de volta uma festa que tem tanto simbolismo. Primeiramente, assim, eu agradeço ao grande pajé. E segundo, meus avós, que estão vivos, né? Porque, assim, muitos velhos se foram. E muitos velhos também não conseguiram aprender. E tem três pessoas, assim, muito importantes na minha aldeia. Tem outros velhos também, que são importantes, mas, assim, eu destaco essas três pessoas, que são o meu avô, Yawarani, né? O pajé Tatá, o velho Raimundo, né? Que são pessoas que, assim, que têm um conhecimento ainda muito grande, culturalmente, né? Dos Yawanawha. Especificamente dos Yawanawha. Então, a partir desses velhos, assim, conseguimos tirar uma boa parte deles, né? Do espírito, da vibração, da educação em Yawanawha, de como tratar o ser humano, a natureza, né? De como se comportar diante de todo um processo humano. Então, essas pessoas contribuíram muito para esse evento. E para nós, principalmente jovens, né? Já não sou tão jovem, mas os adolescentes da aldeia, a gente consegue observar a mudança que se tem. As pessoas se valorizam mais, né? Porque antes foram muito massacrados e, por conta disso, até intimidava as pessoas, né? Até da aldeia mesmo. Então, agora não. Para nós é um motivo de orgulho, de, sabe? De estar aprendendo a língua, de estar se pintando, de estar sabendo como que era o Yawanawha, como que ele se comportava, como que era a educação, como que ele estava organizado. Então, assim, tem toda uma gama de valores, né? Que são várias coisas que, talvez, até me percam nas minhas palavras. Mas isso é discutido durante o encontro? Porque a gente tem muito aquela visão da festa, das brincadeiras que acontecem muito. A gente vai falar disso aqui também. Mas essa parte da cultura, da língua que você citou aí, dos rituais, isso é discutido? Tem um momento de conversa durante esse encontro? Na verdade, tem conversa antes desse evento, né? Porque, na verdade, o festival só é uma demonstração para as pessoas de fora. No longo do ano, nós já praticamos isso dentro da comunidade, né? Tem outras festas, que não é bem um festival. Uma coisa mais nossa, mais sagrada. Então, nesse momento, se tem uma conversa, até principalmente para essa ocasião, né? Do que representa aquela dança, do que representa aquele ritual, né? Como que eu devo agir, né? Então, tem todo um, como se diz, um pré... Um pré-festival, né? Tem um momento de... De conversa, de discussão. De conversa, de discussões, né? Como que vai ser. Cada evento que acontece, assim, um ano... Após o festival, dois meses depois, uma semana depois, tem uma avaliação desse evento, né? E já se planeja o outro. Entendi. E isso acontece todas as vezes? Todos os anos. Todos os anos. É por isso que surpreende cada festa superada, porque o que a gente não conseguiu, digamos, logo no início, tinha muita panela, né? Muitas coisas industriais. E a gente, assim, tiramos mais essas coisas industriais para ficar... A intenção é deixar o festival onde, assim, esteja como um princípio. Esse é o nosso sonho, né? De fazer com que a gente se sinta realmente ao nada completo. Entendi. Nós vamos fazer um intervalo, mas vamos continuar nosso papo no próximo bloco. Não sai daí. O Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com Chaneiru Iauanauá. Nós estamos falando sobre o Festival Iaua, que acontece na Aldeia Nova Esperança, no Rio Gregório, no município de Tarauacá. Programa que está sendo gravado aqui na Biblioteca Central de Rio Branco. Chaneiru, ainda falando do Festival Iaua, e a gente falava um pouco desse resgate da tradição, de trazer de volta esses elementos culturais que são tão importantes para o seu povo e para todas as nações indígenas também. Eu queria saber o seguinte, como é que é essa importância? Porque você é um rapaz jovem, você disse que tem gente mais jovem ainda que está envolvida na realização dessa festa, envolvida nessa festa. E a importância que você vê hoje é a mesma, por exemplo, que um velho pajé, que os seus avós também sentem no resgate dessa tradição? Eu me lembro agora, quando um desses eventos que aconteceram, já no festival, quando o próprio Velho Raimundo, que é uma pessoa bem antiga, falou assim, o meu espírito já pode partir, porque eu vejo que a minha missão foi deixada para vocês. e depois eu também já ouvi isso do Tatá e do Yauá, eles comentando que, poxa, se eu partir agora, vocês já pegaram a nossa voz, falando a língua, né? Então quer dizer que, assim, a maioria das coisas já foram, já estão sendo coletadas com muito zelo, com muito carinho, próprio por um grupo de pajé, que entraram em 2000, né? Temos já pessoas que estão nesse lado espiritual, e também tem um todo, assim, um conjunto, sabe? Que envolve desde o velho que está ensinando e das crianças que estão aprendendo, né? Todo mundo tem, todo mundo faz parte desse momento, né? Desse resgate, desse fortalecimento. E para a gente, então, no caso, eu falando da minha pessoa, é um trabalho a mais para mim. Além de ser prazeroso, é como uma coisa fina, rara, que tem que ser cuidado, valorizado com muito carinho, com muito carinho. E momentos como esse são bons porque você acaba observando quem da aldeia está nesse clima e quem não está também, para você até se preocupar de como chamar aquele cidadão, aquele índio, por que ele está ali. Quando a gente se pinta o urucum e está na festa, quer dizer, segundo os velhos, que nós estamos com um espírito bom, que nós estamos bem de vida, que nós estamos felizes para a vida. Quando nós não estamos com a cara pintada nem dançando no terreiro, é porque está doente. Está doente, está com problema e precisa de cura. Então, esse que está precisando de cura e doente é a nossa missão ir lá, trazer ele para a festa, trazer ele para se pintar, ficar feliz também. E, de qualquer maneira, eu queria que você falasse um pouquinho como é que acontece as atividades nesses cinco dias. Eu sei que tem muita brincadeira, muito encontro, a brincadeira do mamão, a brincadeira do jabutí. Como é que é? O que acontece? Durante os cinco dias, sim, é muito intenso. Então, são várias brincadeiras, várias brincadeiras. Então, a gente seleciona as mais, as mais, digamos, que dão impacto, que mexe com todos, todos os participantes. E para as pessoas conhecerem um pouco o Zewanawa também, através das brincadeiras, porque a partir da brincadeira você tem uma ideia de como é o Zewanawa, ter mais ou menos uma noção. É tudo muito intenso. Durante a noite, que é com a bebida sagrada, o uni, muitos conhecem como daima, ayahuasca. E durante os dias, nós temos as brincadeiras da manhã, no início da manhã, após o café, as pinturas, até as noves. E aí, depois, são as festas de cantos, e cada um no seu... No seu ambiente? No seu ambiente. Cada um no seu ambiente. E, assim, é muito intenso. São várias brincadeiras que agora, até se eu falar, vai... Mas todo mundo participa? Inclusive, não é a hora massa? Tem brincadeiras que são mais pesadas, né? E, então, assim, é avisado antes, né, para os participantes. Quem quer participar, você está convidado. Aliás, quem vai, todos estão convidados. Mas tem algumas brincadeiras que são mais pesadas, então, tem as brincadeiras que, principalmente, os homens para o lado, as mulheres para o outro, sempre tem isso, né? Pisar nos pés, ou de levar a... carregar a mulher até o outro local, que não é muito distante. Assim, existe muito essa brincadeira, sabe, de homem para o lado e mulher para o outro. E aquela história de duas pessoas no terreiro e um fica se batendo com aquelas varetas, o que é aquilo ali? Então, essa brincadeira é a que é mais, assim, forte, né? Tem uma cena mais forte. E essa brincadeira também é quando existe uma divergência entre uma... Principalmente, entre cunhados, né? Digamos, eu estou maltratando, sou casado com a sua irmã, estou maltratando ela, então, a gente tira a desavença ali, na frente de todo mundo. E aí, fica resolvido? Fica resolvido. É. Eu bato em você, você bate em mim, então, tu está... Não. Quem está maltratando tem o direito de bater pouco. Agora, quem está apanhando é que tem que bater para... Quem está... Digamos, tua irmã está sofrendo, eu estou fazendo ela sofrer, então, aí tu vinga ali, dá três lapadas. É um jeito interessante de resolver as questões, né? E aí, também, resolveu... Resolveu. 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 O negócio ali é o que tu tem que aguentar, né? Tem hora ali que tem gente que prefere sair correndo do que pegar três lapadas. Agora, eu sei também que você é músico, né? E que você já participou, inclusive, de projetos aqui em Rio Branco, acústico em som maior. Fala um pouco da tua música. Bom, a música, pra mim, é uma coisa muito especial, que eu adoro, que eu mais gosto de fazer na vida, que eu mais gosto de fazer é cantar. Meu povo é um povo que canta, sabe, vinte e quatro horas. Quem for pro festival vai ver isso, que eles cantam desde quando acordam e quando vão dormir estão cantando. depois que eu vim pra cidade, fiquei quase onze anos morando, estudando fora da aldeia e nunca tinha ido pra aldeia ficar assim, passar um bom tempo. Eu terminei meu ensino médio, voltei pra minha aldeia em 2006 e fiquei na aldeia durante dois anos, né? Então, nesse período lá, a música, assim, me trouxe e comecei, como eu tinha ganhado há dezoito anos no violão da minha mãe e sempre foi meu companheiro, assim, de estar tocando algumas músicas, MPB, enfim. Mas quando eu voltei pra aldeia e vi, sabe, as músicas de Iauanaua que era possível ser adaptadas a algumas e algumas ser compostas, eu tive a audácia de pegar o violão e compor algumas músicas de Iauanaua, só que eu fui proibido. Durante cinco anos, praticamente, assim, eu nunca cantava assim na aldeia com meu pai por perto ou pra um evento com todos de Iauanaua. Geralmente, eu tocava pelas madrugadas, escondido ou fora da aldeia, né? Bem... Então, a partir de 2007, assim, meu pai abriu mais essa... Ele viu que as pessoas também da aldeia estavam gostando, né? Que era legal, porque ele tinha muito medo de interferir na cultura também, né? Então, ele viu que não era bem isso, que estaria, né, de uma certa forma, até o trabalho com as museões Iauanaua é ajudar as próprias crianças a manter, falar o dialeto cantando, que é interessante. É que é interessante. Com um toque de modernidade, né? Com um toque de modernidade. Com um toque de modernidade. que é uma cantora também aqui. E ela me incentivou juntamente com minha esposa, Mília. E eles falaram, não, se apresenta aí, vai ser legal. E... Então, assim, eu acabei se envolvendo e a partir daí surgiu vários, né? Vários outros... Outros convintes. Já toquei em vários lugares. Inclusive do mundo, né? É. E recentemente eu estava em um turnê na Rússia, né? Infelizmente não foi possível levar meus músicos. Fui só. Mas foi muito bom. Isso abriu, né? Várias portas. Inclusive até um convite para a Alemanha. Bacana. Para a França, Paris. Então, assim... E aqui? Rio Branco também está sendo muito bom. Já divulgando um pouco das músicas Iauanaua. E o que eu mais gosto de fazer, acho que de liderança, de caçador, de pescador da aldeia, acho que eu estou mais para... para músico mesmo. Xunê Ru, então, sorte nessa carreira de músico. Parabéns pelo trabalho de resgate cultural. E eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Ideias da Aldeia. Bom, eu que fico contente. Na verdade, até fico um pouco nervoso. Sou muito tímido para isso. Mas de estar falando sobre o festival, poxa, seria bom se... Sabe, a maioria dos acrianos fosse participar desse evento porque vale a pena. Não está tão longe. Está aqui do teu lado. Tem gente que vem do outro mundo visitar essa festa. E as pessoas que estão aqui tão perto não conseguem visualizar isso. Todos vocês que estiverem assistindo são convidados. Principalmente você. Espero um dia te ver lá. E é isso. Obrigado também pela oportunidade. Nós é que agradecemos. O Ideias da Aldeia fica por aqui. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.